Se manda do vencedor, acendo o vencedor, na ponta Arrumba Point, firme, não perde mais, dois e três e quatro corpos, tudo ou nada, na dupla cruza uma faixa final, Arrumba Point, tudo ou nada, Agresa, Aquila Rosa, Grey Luz, Make My Day, até a última que foi You're Nobody. Vamos aguardar o placar.